Classique Taradão, o som que toca qualidade. Night is quite over, there's no more time, take me in your dreams tonight, night is quite over, there's no more time, take me in your dreams tonight. Night is quite over, there's no more time, take me in your dreams tonight, night is quite over, there's no more time, take me in your dreams tonight. Night is quite over, there's no more time, take me in your dreams tonight. Night is quite over, there's no more time, take me in your dreams tonight, night is quite over, there's no more time, take me in your dreams tonight. Night is quite over, there's no more time, take me in your dreams tonight. Night is quite over, there's no more time, take me in your dreams tonight. Night is quite over, there's no more time, take me in your dreams tonight. Night is quite over, there's no more time, take me in your dreams tonight. Night is quite over, there's no more time, take me in your dreams tonight. O Laboratório da Música é aqui DJ do Arte Inigualável O Laboratório da Música Você está ouvindo Classic Taradão, o som que toca qualidade. O Laboratório da Música O Laboratório da Música O Laboratório da Música Os parceiros do som do motilo, Classic Taradão, Estrada Forroseira e Classic Cabuloso. O Laboratório da Música 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 Você está ouvindo Classic Taradão, o som que toca qualidade. O Laboratório da Música 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 Aqui só toca as melhores. Classic Taradão, o som que toca qualidade. Tchau. Tchau. Você ouve, curte dança, suas melhores, aqui Adriano Torres. É Classic Taradão, volume 6. Tchau. DJ Duarte, inigualável. Você ouve, curte dança. Você ouve sucesso e não para de dançar. Classic Taradão. Acaba de tempo. Você ouve, curte dança. Você ouve, curte dança. Você ouve, curte dança. Você ouve, curte dança. A moçada pediu e a gente fez um repertório inigualável pra vocês. A moçada pediu e a gente fez um repertório. A moçada pediu e a gente fez um repertório. A moçada pediu. A moçada pediu e a gente fez um repertório. A moçada pediu e a gente fez um repertório. A moçada pediu e a gente fez um repertório. A moçada pediu e a gente fez um repertório. A moçada pediu e a gente fez um repertório. A moçada pediu e a gente fez um repertório. A moçada pediu e a gente fez um repertório. A moçada pediu e a gente fez um repertório. A moçada pediu e a gente fez um repertório. A moçada pediu e a gente fez um repertório. A moçada pediu e a gente fez um repertório. A moçada pediu e a gente fez um repertório. A moçada pediu e a gente fez um repertório. A moçada pediu e a gente fez um repertório. A moçada pediu e a gente fez um repertório. A moçada pediu e a gente fez um repertório. A moçada pediu e a gente fez um repertório. A moçada pediu e a gente fez um repertório. A moçada pediu e a gente fez um repertório. A moçada pediu e a gente fez um repertório. A moçada pediu e a gente fez um repertório. A moçada pediu e a gente fez um repertório. A moçada pediu e a gente fez um repertório. A moçada pediu e a gente fez um repertório. A moçada pediu e a gente fez um repertório. A moçada pediu e a gente fez um repertório. Aumba já se prepara na raba Aproveitando aqui e mandando forte abraço A musa do Taranão, Alô Carol Brito Aqui só toca as melhores Classic Taranão, o som que toca qualidade Carpe 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 A música é a DJ do arte inigualável E você vai curtindo os seus melhores aqui com DJ do arte inigualável Afinal de contas, tocamos o que ninguém toca Sucesso não é pra qualquer um É só pra quem tem as inigualáveis Classic Tarnadão O som que toca qualidade O som que toca qualidade O som que toca qualidade So what I want you to put up Can't write the words Every time we say That the baby it hurts When the sun goes down And the band won't play I'll always remember us this way Um dos melhores DJs do Brasil DJ do arte inigualável DJ do arte inigualável And the band won't play I'll always remember us this way So what I want you to put up Can't write the words Every time we say that the baby it hurts When the sun goes down And the band won't play I'll always remember us this way Um pouco de tudo pra você curtir Os melhores ritmos Ao som do inigualável Não tem como não lançar Você está ouvindo Classic Tarnadão O som que toca qualidade I found you when your heart was broke I filled you cup until it overflowed Took it so far to keep you close I was afraid to leave you on your own I said I'd catch you if you fall And I'd be laughing fuck them all And then I'd catch you off your knees Put you right back on your feet Just so you can take advantage of me Tell me how to feel Sitting up there Feeling so high But you're far away to hold me You don't want no one to Put you up there Maybe God doesn't ever get lonely Thinking you could live without me Thinking you could live without me Maybe I'm the one who Put you up there I don't know why I don't know why Give love about a hundred tries Just running from the demons in your mind And I took your heart And I took your heart And I don't know I didn't notice cause my love was blind I said I'd catch you if you fall And if they laugh and fuck them all And then I'd catch you off your knees Put you right back on your feet Just so you can take advantage of me Tell me how to feel Sitting up there Feeling so high But you're far away to hold me You don't want no one to Put you up there Maybe God doesn't ever get lonely Thinking you could live without me Thinking you could live without me Maybe I'm the one who Put you up there I don't know why I don't know why Tell me how to feel Tell me how to feel Sitting up there Feeling so high But you're far away to hold me You don't want no one to Put you up there Maybe God doesn't ever get lonely Alô rapaziada de Montes Altos Grande abraço a todos vocês que curtem o nosso som Muito obrigado pelo carinho Entre em contato e faça seu CT personalizado Zero noventa e nove nove oitenta e um onze meia um sete um Ligue ou chame no whatsapp DJ Duarte Inigualável Ligue ou chame noventa e oitenta 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 e O que é isso?